Aqui então eu tenho um açúcar, eu tô usando açúcar cristal, tô fazendo um caramelo seco, tá? Eu só vou derreter esse açúcar, sempre olhando, né? Na verdade ele começou a derreter, ou eu não consigo mostrar, começou a derreter nas laterais e a gente já vai juntando, senão ele queima. E aqui no outro fogão eu coloquei meu creme de leite pra esquentar, porque pra eu fazer, pra eu jogar o creme de leite dentro do meu caramelo, ele tem que tá morno, porque se ele estiver frio, ele vai fazer... e não vai dar tão certo assim. Ó, tá derretendo, tá vendo? Tá um bloco ainda, ó. Começou a derreter nas laterais, eu tô só mexendo pra não queimar. Vou deixar aqui quietinho, tô derretendo. Então, eu amornei meu creme de leite fresco. Bruna, posso fazer com outro creme de leite? Olha, você pode, só que você vai ter uma textura um pouco diferente, porque vai ter menos gordura, né? Então pode ser que ele fique mais firminho, não fique tão cremosão igual com o creme de leite fresco, que tem 35% de gordura. Posso fazer com nata? A nata, ela já é mais grossa e mais gordurosa também, vai te dar um resultado diferente, né? Então você pode pegar essa nata, diluir com um pouquinho de leite, só pra ela ficar um pouco mais espessa, pra colocar aqui dentro, ela de um... com uma consistência diferente, tá? Mas aí, gente, eu tô fazendo assim as substituições, você vai ter que ver aí na sua cozinha como que você vai fazer. É aquilo que eu sempre falo, nossa cozinha, nosso laboratório, vamos testar, vamos ver que resultado vai dar. Mesmo porque eu estou falando pra vocês colocarem isso num cardápio de Natal, você não vai simplesmente pegar a receita, botar lá no seu cardápio de Natal sem ter feito nenhuma vez, né? Eu espero que não. Espero que você teste, que você tire foto, que você faça sua ficha técnica. Espero tudo isso de vocês, hein? Ó, tá grosso ainda, tá com cor caramelada, mas o açúcar ainda não se dissolveu. Por exemplo, pra quem é nosso aluno e tem a planilha de precificação, lembra? Ixi, bota lá e seja feliz. Lembra, aquela planilha de precificação não é dedicada pra bolos. Vocês podem fazer pra qualquer coisa, tá, gente? Exatamente. Até pra arroz e feijão, se vocês quiserem. Qualquer coisa ela vai calcular pra você. Sim. Então, ó, só tô mexendo aqui pra derreter mesmo o meu açúcar. Pode ser que a hora que eu coloque o creme de leite, ele... Aconteça um desastre. Porque minha panela tá pequena. Tudo bem, vai dar tudo certo. Ó, ele derreteu, mas eu tô vendo ainda os grânulos de açúcar, então não tá bom ainda. Esse que é o difícil de trabalhar com açúcar cristal, gente. Meu açúcar refinado acabou, só tinha um bagulho de açúcar cristal. Ele demora mais tempo. O cristal demora mais tempo por causa dos grânulos? É, o grânulo é muito grosso. Ó, já foi. Vou desligar o fogo. Ó, deixa eu ver se eu consigo puxar pra vocês, tá vendo? Já foi, derreteu. Cuidado com isso daqui que é quente pra dedéu. Queima, machuca. Eu tenho uma marca no pé até hoje de tá fazendo pudim de escalça em casa e o caramelo caiu no meu pé. Maravilhoso. Ó, meu creme de leite morno. Eu vou vir aqui aos pouquinhos com panela desligada, ó. Ele sobe um monte. Por isso que eu vou vir aos poucos pra ver se eu não sujo meu fogão aqui. Tá vendo? Cês não viram, né, subir. Não dá pra ver. Porque ele veio até aqui. Tipo, foi até a metadinha. Foi, ó. Vai devagar. Tô indo devagar pra não acontecer um desastre. Porque senão a gente tá... Eu tô lascado aqui. É. E esse negócio é mó perigo, né? É? De queimar? É. É. Você já queimou seu pé com isso daí? Olha aí, ó. Cê desligou o fogo. Desliguei. Desliguei o fogo. De loata azeda. Olha. Ai, não sobe. Não sobe, por favor. No último. Por favor. O bom é quando a gente obedece. Cês viram, né? Isso aí, querido. Obedece mesmo. Então, ó. Misturei. Ele fica bem líquido. Fica um cremão de caramelo mesmo. Todo misturadinho. Vê se não tem nenhuma parte de caramelo que endureceu e não misturou no creme de leite. Fica bem atento. Vou tirar meu fogão daqui porque eu não vou usar mais. Deixa eu me organizar aqui, ver o que eu vou fazer da minha vida. Aqui, gente, eu tenho chocolate branco. Vendo? Bruna, pode ser chocolate ao leite? Então, não vai ficar caramelo, tá? Porque aí você vai perder o sabor do caramelo. Então, por isso que tem que ser o chocolate branco. Porque ele que vai dar, né? Vai continuar o tom do caramelo, o sabor bem forte do caramelo. Qualquer outro chocolate que tenha mais sólido de cacau, né? Que realmente tenha massa de cacau. Vai tirar todo o sabor de caramelo que você colocou aqui dentro. Aí você meio que perde o sentido, sabe? Não faz muito sentido. Então, ó, meu chocolate branco, meu caramelo. Triste. Gente do céu, como essa panela tá quente. Tá aqui, querida. E aí, ó, mistura. Como o caramelo tá quente, ele vai derreter o chocolate aqui sem problema nenhum. E a gente vai misturando. Hum... Gente, vocês não tem noção como esse negócio é gostoso. Jesus amado. É muito bom. Bruna, posso usar esse recheio pra... Rechear bolo? Pode. Mas lembrar que você tem que rechear o bolo com ele mais molinho, tá? Porque senão depois já era. E outra coisa difícil dele... É que isso daqui, gente, é um... Pode... Pode rechear bolo, mas não pode, né? Você tem que pensar em alguns fatores. Ele fica bem puxento. E ele fica... Olha isso aqui. Quando endurece, ele fica mais puxento, mais durinho. E aí, não fica tão legal, por exemplo, pra cortar o bolo. Porque senão, na hora que você corta o bolo... Sabe aquele bolo que vai espatifando? Então, ele espativa inteirinho. Porque ele é muito puxento. Então, pensando aqui, melhor não. E aí, ó... Tá pronto o nosso caramelo. E, gente, esse troço é gostoso, viu? Vocês não estão entendendo. E aqui eu tenho sucrilhos. Sucrilhos, sucrilhos mesmo. Aqueles sucrilhos com açúcar e tal. E ele fica bem crocante. Porque o açúcar que tem aqui com o chocolate, ele conserva. Ele não deixa úmido e fica bem crocante mesmo. Ó, então essa parte aqui tá pronta. Eu tô com o meu brownie, que deu meio errado, pronto. Vocês já sabem por quê. E aí, ó, vou colocar meus sucrilhos aqui dentro. Bruno, eu não quero fazer com sucrilhos. Posso fazer com o quê? Pode fazer... Tira os sucrilhos. Põe, sei lá, nozes picadas. Aí, gente, usem a criatividade de vocês, tá? Isso daqui é um fudge, né? Você também pode estender ele numa plaquinha e depois cortar ele em pedacinhos, que ele fica aquele docinho mesmo, fudge. Fica bem bom, tá? Pra servir de lembrancinha, docinho de festa. Isso daqui é um fudge. Então, passa, unta uma forma aí, uma forminha um pouquinho mais alta, joga ele, alinha ele, geladeira, depois é só cortar os bloquinhos, tá? Fica perfeitinho. Uma delícia.